Tira a fotinha na casa dela, mano, a casa com o chão quebrado, tijolo faltando, tá ligado? Tudo chumbregado, ou então igual essa aí que a gente viu num pântano, tá ligado? Um mosquito, mano, borrachudo, tá ligado? O cabelo, mano, todo zoado. Biquíni de R$9,99, R$9,99 comprou três, né? Cada um foi três contos. A 25 de março aí vem com essa, que o homem tem que ter carro. Dá licença, mano. Vamos analisar esse vídeo aí, mas ó, vamos analisar com respeito, hein? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, vamos debater os argumentos, mas com respeito. Mano, essa daí eu confesso que eu achei engraçada, se liga. É uma zoeira de quando o cara não tem carro, tá ligado? Tá escrito ali, ó, quando ele não tem carro. Aí o que acontece? Só porque o camarada não tem carro. Eu sou o mestre dos carros. E aí ela some, né? Não aceita sair com o cara, porque o brother não tem carro. Meu irmão, na boa. Vendo esse vídeo aí, não sei se deu pra ver direito ali, mas brother, parece que a Xuliana, mano, tá num pântano ali, tá ligado? A mulher ali tá, brother, num pântano. Porque uma coisa é se ela tá em Beverly Hills, tá ligado? Uma coisa é se ela tá em Beverly Hills, ou se ela tá, meu irmão, aqui na Oscar Freire, dando uma voltinha lá, é, gastando dinheiro dela na Track & Field, sei lá, naquelas lojas cara que tem lá na Oscar Freire. Ou então outra coisa, ela tá dentro da, sei lá, ela tá no JK, tá ligado? Gastando, sei lá, mano, 20 mil conto numa bolsa da Gucci, da Dior, ou algo do tipo. Agora, mano, a mulher num pântano, tá ligado? A mulher, brother, num bagulho, num pântano abandonado, mano, um bagulho fedendo a carniça com um biquíni, mano, de R$9,99, tá ligado? Que comprou ali na 25 de março, uma tattoo de presídio, sei lá, tá ligado? E aí, mano, tá querendo exigir ainda alguma coisa, velho? Você tá de brincadeira, né, brother? Você tá de brincadeira, mas ó, vocês sabem, né, que vem com esse papo aí de Ai, homem, pra mim tem que ter carro. Aí vocês estão ligados que na hora, né, vai sair com esse camarada aqui, ó. Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. O cara não gasta 5 conto com ela, tá ligado? Agora, mano, eu acho curioso isso, porque olha só, vamos lá, venhamos e convenhamos. É o que eu já falei pra vocês, por exemplo, a mulher, brother, a mulher, ela é tanto a mulher quanto o homem. Eu falo pra vocês que você deve ser criterioso, que você deve ser exigente, mas exigente na medida do que você oferece, exigente na medida do seu valor próprio. Então, por exemplo, é o que eu falo pra vocês homens aqui. Meu irmão, você se dedica ao seu desenvolvimento pessoal, tá ligado? Você cuida do seu shape, tá ligado? Você faz uma dieta legal, não precisa ser atleta. Mas você faz uma dieta legal, você treina, e aí você fica com shape legal, né? Não precisa ser shape de atleta, mas é porte atlético. Aí, brother, você tá estudando aí um segundo idioma, ou de repente você até já é fluente num segundo idioma, tá estudando aí um terceiro, você separa aí de 5% a 10% pra cima do que você ganha mensalmente pra investir. Você lê aí vários livros na sua área pra você melhorar na sua carreira, tá ligado? Pra você ser promovido, você faz curso, etc. Você cria aí o seu negócio digital, cria seu business paralelo, pra você ter uma terceira fonte de renda, além do seu job, né? Do seu emprego e dos seus investimentos, você ter uma terceira fonte de renda. E aí, meu irmão, você sabe se vestir bem, você cuida da sua estética e tal. É óbvio que você deve ser um pouco mais exigente. Óbvio, porque você tá se cuidando. Você pode cobrar. Assim como uma mulher que, brother, que ela cuida dela, que ela também faz uma dieta maneira, treina, todas essas paradas que eu falei. Essa mulher que se cuida, que investe nela, é óbvio que ela deve exigir um pouco mais. Nada mais justo do que isso. Agora, brother, esse monte aí de mulher que aparece aí no Teco Teco e nessas outras plataformas aí. As chulianas, brother, enfim, mediana pra baixo, tá ligado? Aí, tira fotinha na casa dela, mano, a casa com o chão quebrado, tijolo faltando, tá ligado? Tudo chumbregado, ou então igual essa aí que a gente viu num pântano, tá ligado? Um mosquito, mano, qual o nome daquele bagulho? É borrachudo, borrachudo, tá ligado? O cabelo, mano, todo zoado. Biquíni de R$9,99. R$9,99 comprou três, né? Cada um foi três conto. Tá R$25,00 de março aí vem com essa que o homem tem que ter carro. Dá licença, mano. Tá de brinks. E cheia de, mano, de bolinha, toda embolotada, cheia de pereba, furúnculo, tá ligado? Olha as ideias, mano. Aí vem com esse papo aí, mano, de que quer um cara com carro. Não, não manguezau. A garota, mano, catando caranguejo pra sobreviver, tá ligado? Tá fazendo cosplay de nação zumbi, mano. Tá lá no mangue, catando caranguejo, tá ligado? Aí assim, na boa. Eu, mano, eu dou graças a Deus que eu não tenho carro e eu não sirvo pra ela, tá ligado? Eu dou graças a Deus, mano, de eu não servir pra ela. Benza Deus, eu não tenho carro e ela não vai me escolher, tá ligado? Mano, a mulher é como cheia de caraca na Kisila, mano. Tudo, tá ligado? Quando fica aquela marquinha cinza de sujeira, tá de brincadeira, né, mano? Graças a Deus eu não tenho carro e ela não vai me escolher, mano. E olha a carinha, hein, mano? Eu queria mostrar aqui, mas eu não vou mostrar. Com uma tatu zoada, mano. Perde a linha. Só na subaqueira, mano. Só no bagulho derretido aqui, ó. Tá de brinks, né, mano? As ideias... A tatu como? De tinta de... Tatu de tinta de caneta, né, mano? E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima. E você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever. Pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.